7 horas e 32 minutos e tem notícias deste sábado mostra o fim do incêndio que durou mais de uma semana na Serra do Japi. A ajuda veio do céu. A chuva ajudou a apagar os focos onde os bombeiros não tinham acesso. Foram mais de 10 milhões de metros quadrados queimados. Hoje foi dia de repescagem da vacina em Sorocaba. Quem perdeu o prazo para tomar a primeira dose aproveitou a chance neste sábado. Ariane Flores. A vacinação foi em três pontos da cidade das oito da manhã até as quatro horas da tarde. A exploração infantil no alvo do Ministério Público do Trabalho em Sorocaba. O objetivo é tirar dos semáforos os menores que trabalham vendendo produtos. Estes são os destaques do TN2 de hoje. Boa noite. Até segunda-feira, a Serra do Japi, em Cabriúva, será monitorada com a ajuda de drones. Os sobrevoos agora são para ter certeza que não há mais nenhum foco de queimada. A chuva tão esperada colocou fim ao incêndio que já durava oito dias.